Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, Divina Vontade, reina na minha vontade. Ó minha Mãe, eu te amo e tu me amas, da minha gola e da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro a último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tem de direita, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações, por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. O Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Tema do dia 7 do 6, é o trecho da live, volume 12, trecho 18. Jesus não fazia outra coisa que dar-se em poder da vontade do Pai. Exemplo da santidade de viver no divino querer. Encontrando-me no meu estado habitual, meu doce Jesus, Debreça veio e me disse, Minha filha, eu não fazia outra coisa se não dar-me em poder da vontade do Pai. Se pensava, pensava na mente do Pai. Se falava, falava na boca e com a língua do Pai. Se operava, operava nas mãos do Pai. Também o respiro respirava nele e tudo o que fazia ia ordenado, como ele queria. Assim, eu podia dizer que minha vida a desenvolvia no Pai e eu era o portador do Pai. Porque tudo o encerrei em seu querer e nada fazia por mim. Meu ponto principal era a vontade do Pai, porque eu não punha atenção a mim mesmo, nem pelas ofensas que me faziam, interrompia meu curso. Senão que sempre voava mais a meu centro e minha vida natural. Terminou, manda em tudo cumprir a vontade do Pai. Coisa linda, né? Jesus falando como é que era a vida dele na divina vontade, né? Em tudo corresponder ao Pai, né? Ele se dava em poder da divina vontade. Então, é esse esquecimento. Ele não fazer nada por ele, mas tudo, né? Por amor ao Pai. Tudo pra cumprir com a vontade do Pai. Todas as coisas, né? Então, é como ele tá falando aqui, ó. Ele estava aqui, ó. Peraí. Ó, a minha vida a desenvolvia no Pai. A vida era desenvolvida na vontade do Pai, no Pai. Né? Então, ele não fazia nada por ele mesmo, ali, da vontade dele. Vamos pensar assim, né? Vamos pensar na vontade humana, né? Era tudo na vontade do Pai. E ele portava o portador do Pai. Né? A vida é na divina vontade, né? Ele que é o portador da vida divina. E só se movia pra cumprir com a vontade do Pai. Né? Aquela razão divina que a gente fala, né? Ele não se movia por suas razões. Razões humanas. Né? Porque ele tinha também uma vontade humana. Porque Jesus também é humano, né? Era 100% dele, 100% homem. Então, ele tinha uma vontade também. Né? Então, assim, mas... Tudo, tudo, tudo era pra fazer a vontade do Pai. Porque ele tá falando aqui, ó. Porque tudo encerrei em si. Eu queria nada fazer por mim. Né? Nada ele fazia por ele. Então, as ofensas, ele não paralisava nas ofensas. Ele não paralisava diante das circunstâncias. Né? Então, é... Ele seguia adiante. Nada interrompia o curso da vontade divina. Né? Então, ele tava muito atento ao que o Pai queria. Por mais, assim, que aos olhos humanos, né? Parecia ser contraditório. Ali. Né? Aparentemente, não parecia que ele, né? Mas, assim... É porque, assim, é como a Aline tava falando ontem, né? Que o pensamento de Deus é totalmente diferente da gente. Né? A gente entende uma coisa. A gente entende A e o pensamento do Pai é B. Né? Então, é totalmente diferente. Totalmente diferente. É porque as pessoas não entendiam Jesus. Porque olhavam pra Jesus de forma humana, né? Olhavam a lei, a humanidade, a parte externa de Jesus. Então, é por isso que não compreendiam. Eles não conseguiam compreender o pensamento, né? As ações. É totalmente o contrário, né? Então, toda a vida de Jesus foi ali. Pra se cumprir, né? Se dava em poder. Então, o pensamento dele corria no pensamento do Pai. Ele falava, falava na boca, com a língua do Pai. Então, assim, tudo era no querer divino. Só se movia pra Deus ali. Não fazia nada por Ele mesmo. Né? Nada por Ele. E nada interrompia em se cumprir, né? Tanto que a gente viu. Tanto que Ele passou, né? Tudo que Ele passou também na Sua paixão. Todos os sacrifícios e sofrimentos que Ele passou. Né? Em tudo, em tudo pra cumprir. Tudo era a vontade do Pai, né? Então, Ele não interrompeu. Somente a gente vê ali na paixão. Quanto Ele foi ali ofendido. Né? Quanto humilharam Jesus. Meu Deus. Quantas coisas fizeram com Jesus na paixão. E nada disso interrompeu o curso. Né? Em cumprir. Em tudo a contrária. Mais e mais Ele queria. Parece que a tia mais é aquela vontade de sofrer ainda mais por amor ao Pai. Né? Pra salvar as almas. Tudo o que Ele queria era fazer a vontade do Pai. Tanto que lá no Getsemane, né? No Horto, lá das Oliveiras, Ele fala. Né? Contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Né? Então, é muito incrível a vida de Jesus. Assim, tu, filha minha, se te deres em poder. Né? Se dar a Deus, né? Que Deus fazer o que quiser, né? Deixar Deus fazer. Dar e poder pra te ver na vontade, né? É deixar Deus fazer em nós. E através de nós, né? Não terás mais pensamento de nada. Minha mesma privação, que tanto te atormenta e te consome, correndo em minha vontade, encontrará o sustento. Meus beijos escondidos. Minha vida em ti, vestida de ti. Em tua mesma batida de coração, sentirás o meu. Ardente e dolorido. E se não me veis, sentes-me... Sentes-me... Meus braços te estreitam. E quantas vezes não sentes meu movimento, meu alento refrescante? Que acalma teus ardores. Então, até assim, né? É como aquele... Mesmo diante do sofrimento, né? No caso aqui, às vezes, é a privação. Então, ela não vê Jesus, era um sofrimento pra ela. Mas ele tá falando que mesmo diante do sofrimento, né? Se a gente olhar aqui, entender que isso é a divina vontade, né? Aquele acontecimento, aquela circunstância, aquela doença, aquela humilhação, né? A gente tende esse entendimento que a divina vontade, é a vontade divina. E a gente se dá em poder da divina vontade, né? Então, assim, é como ele tá falando aqui. A gente não vai ficar aflito, né? A gente não vai ficar com perturbações, né? Por causa dessa privação, vamos dizer assim, né? Ó, porque ele tá falando aqui, ó. Se te deres em poder da divina vontade, não terá mais pensamento de nada. Tá vendo? A gente não vai ficar pensando em nada, né? Ensoia ali e ficar atento à vontade divina. Vira o que dia? O paraquê daquilo e pra corresponder. Né, ó. Minha mesma privação que tanto te atormenta e te consome. Né? Então, diante daquela circunstância, daquela humilhação, daquela dor, correndo na vontade divina, estando na vontade divina, Né? Encontrará o sustento. Então, aquilo, né? Vai nos sustentar, vai nos alimentar, vai nos trazer luz. A gente vai ver Deus. Além. A gente vai sentir Deus. Né? Então, minha vida em ti, vestida de ti, em tua mesma batida de coração, sentirás o meu. Então, se a gente ficar, olha, né? Diante das circunstâncias aqui que vai estar dando. Por exemplo, de uma dor, de uma privação, de sofrimento. E se não for correr na divina vontade, se não for ali, a gente não entender que tudo é divina vontade, vai ser, né? A gente vai perder paz, vai entrar em tormento. E não vai ver Deus nessa circunstância. Então, correndo na divina vontade é totalmente diferente. Muda, né? Muda completamente. Então, mesmo, né? Diante de uma dor, a gente vai estar vendo Deus. Né? A lei. Mesmo que aparentemente ele não esteja. Que aparentemente, né? Que é aquele meio a dor, parece que a pessoa, né? Parece que Deus não tá ali. As pessoas, quando sofrem, acham que Deus se afastou, que Deus abandonou. Mas, muito pelo contrário, é isso que ele tá dizendo. Não, estou aqui. Estou correndo. Estou correndo, né? Aqui, ó. Sou seus braços que te estreitam. Os beijos, o seu sustento. Ele tá falando aqui, né? Então, ele não deixa a pessoa, né? Ardente e dolorido. E se não me vejo, sente-me em meus braços que estreitam. E quantas vezes não sente o meu movimento, o meu alento refrescante, que acalma teus ardores? Né? Então, ele nos acalma, né? É por isso que a gente fica em paz. A gente fica em paz diante de sofrimento. Ele nos acalma, né? Esse conhecimento, né? De Deus nos acalma, nos deixa em paz diante de dores, de humilhações, de ofensas. Você sente tudo isto. E quando faz por ver quem te estreitou, quem te deu esse alento e não me vê. Eu te sorrio e te beijo com os beijos de meu querido e me escondo mais em você para te surpreender de novo e para te dar um avanço de mais em minha vontade. Por isso, não me amargures com o afligir-se. Ainda a gente não se perturbar, né? Porque isso traz amargura, né? Além da gente se amargar, Jesus também se amarga, né? O afligir-se. Se não, deixa-me fazer. O voo do meu querer não se detenha jamais em ti. De outra maneira, impedirás a minha vida em ti. Enquanto como o viver do meu querer, eu não encontro impedimento e faço crescer e desenvolver a minha vida como quero. Então, esse aqui já está entrando aqui. O dia que ele está falando aqui, a gente já vê que essa questão da resignação, né? A diferença que ele vai falar aqui. da resignação, de viver resignado e da querida, né? E do querer, né? E viver no querer divino e resignado, a diferença. Então, olha só o que ele está dizendo aqui. O que mesmo está resignado, né? É a vontade divina. Resignação, né? Faz parte do processo, como a Aline falou ontem. Mas olha que essa resignação também ainda se um pouco atrapalha. Não é porque tem coisa de humano, né? Ó, porque a gente não presta atenção, né? A gente não presta atenção, né? Naquela situação. A gente vive aquilo, mas não tem um diálogo com Deus. Então, olha só o que ele está dizendo aqui, ó. Por isso, não me amarguis em afligir-te, senão, deixa-me fazer. Ó, o vô do meu querer não se detenha jamais em ti. De outra maneira, impedirias a minha vida em ti. Está vendo? Então, acaba impedindo mesmo a vida divina crescer em nós, né? Quando a gente é só assim, né? Não adianta só a gente entender que tudo é vontade de Deus, né? E se resignar e viver tudo assim, né? Naquela, né? Sabe que tudo que acontece é Deus. Mas e aí? Para que ali? Prestar atenção, ter esse diálogo, essa conversa com Deus. Deus quer falar alguma coisa, mas aí, se a pessoa não está prestando atenção, né? E está ali só, né? Se resignando, isso também atrapalha, né? Da gente ter mais luzes, mais conhecimento e crescer a vida em nós. Então, enquanto conviver do meu querer, eu não encontro perdimento. Eu não encontro perdimento dele desabafar, dele falar, dele dizer o paraquê daquilo, dele conversar, né? Então, é muito importante, né? O que foi falado ontem, porque isso impede, né? Se resignar é um processo, faz parte, né? Bom, né? Mas faz parte do processo, mas a gente precisa virar essa chave. Porque talvez, né? Seja isso que para muitos de nós estejam tendo essa dificuldade do crescimento, né? E de entender a Deus, a vida divina vai estar por causa disso, né? Essa falta de diálogo, de conversar, né? Com Deus. Então, isso acaba tendo impedimento, né? Da vida divina crescer. E faço crescer em desenvolver a minha vida como quero. Agora, para obedecer, ó, para obedecer a divina vontade, quero dizer duas palavras acerca da diferença. Do viver resignada a minha vontade e o viver no divino querer. Eu achei tão incrível essa explicação de Jesus, o que é ser resignado e o viver no divino querer. Nossa, isso é muito incrível. Por isso que ele é tão longo, porque ele falou bem explicadinho, bem detalhado, né? Ó, primeiro, viver resignado, segundo o meu pobre parecer, significa resignar-se em tudo a vontade divina. Tanto nas coisas prósperas, como nas adversas. Olhando em todas as coisas, a divina vontade, a ordem das disposições divinas que tem sobre todas as criaturas, e que nem sequer o cabelo pode cair de nossa cabeça, se o Senhor não o quer. Parece-me que é como um bom filho que vai aonde quer o pai, sofre o que quer o pai. Rico ou pobre lhe é indiferente, porque está contente só de ser o que o pai quer. Se recebe ou pede ordem de alguma parte para o desempenho de alguma empresa, ele vai somente porque o quis o pai. Mas enquanto dura o tempo de estar longe, deve tomar um descanso, deter-se para descansar, tomar o alimento. Resignar-se é essa obediência de cumprir a mim, de se resignar que o pai está dispondo. Se saber entender, se resignar é esse entendimento de que tudo é permissão de Deus, tudo é vontade divina. Então, assim, ela fica indiferente. Ela vive assim, isso aqui é vontade de Deus, isso que está acontecendo é vontade divina, vontade divina, vontade divina. Então, ela fica só, segue o fluxo, entendeu? Ela só segue o fluxo. Mas, como ele está falando, ela não para assim para entender. Ela só vive ali o fluxo, se resignando, se resignando. Ela entende, não, isso aqui é vontade de Deus. Esse é o primeiro que eu estou passando a vontade de Deus. Isso aqui foi vontade de Deus. Deus permitiu que eu passasse por isso. Mas aí ela não tem entendimento daquilo, daquela situação. Deus queria comunicá-lo com aquilo, mas aí, como ela não tem um diálogo com Deus, ela não entende. Então, é um filho que é obediente ali, que obedece o pai e vive ali. Tem algo assim, o pai pede para fazer alguma coisa, ela vai lá e faz. Aí eu vou, é vontade de Deus, eu vou cantar, vou cantar na minha paróquia e tal dia, porque é vontade de Deus, eu vou. É vontade de Deus, mas está totalmente desatenta, ela está distraída, não está prestando atenção no lugar onde está, o que está acontecendo ao redor. Então, assim, não é isso. É assim, ela se resigna, ela está vivendo, mas ela não presta atenção, que ela, a vida dela é de Deus. Então, assim, os olhos dela é os olhos de Deus. Então, ela não fica atenta a isso, em ser a palavra divina. Então, ela fica, se distrai, aonde ela está, se está se distraindo. Então, ela conversa com as pessoas e tudo mais, mas não presta atenção na situação, que às vezes Deus quer comunicar algo e ela está ali distraída e passa batido. Passa batido. Passa batido. E não tem. Então, assim, Deus queria falar alguma coisa ali e acabou não comunicando nada. Porque ela só ali viveu aquilo ali, seguiu o fluxo do que Deus queria, ali, entendeu? É vontade de Deus que eu esteja aqui. Mas aí, não vê com os olhos de Deus as coisas. Não está ali atenta ao pensamento do pai, está ali com os pensamentos dela, com as palavras dela, as escapadas. Então, às vezes ela presta atenção, às vezes não presta atenção. Então, é complicado. Então, isso acaba atrapalhando o desenvolvimento. Porque aí ela perde, né? Mais luzes e conhecimento que Deus quer dar dentro daquela situação. E aí, a gente acaba entendendo tudo errado. Tudo errado. E passa batido mesmo. Passa batido. E o que Deus queria desenvolver em nós, não desenvolve. Porque ela está só ali. Ela, tipo assim, estagnou nesse entendimento de que tudo é vontade de Deus. Mas não adianta a gente entender que tudo é vontade de Deus, mas não entender o para quê dessa vontade divina, nessa cada situação. Ou conversar com Ele. Mas é isso que a gente tem que entender, né? Ter diálogo. Porque Ele é uma pessoa. Ele é a palavra. Ele é uma pessoa, né? Que quer conversar, né? Que quer falar das suas coisas. Que quer falar dos seus segredos, né? Falar da sua intimidade. E conversa. Conversa com a gente. Conversa, né? Com o nosso marido. Uma conversação. Imagina uma pessoa que, né? Quer conversar ali. Quer ter alguém com quem a Lizaba fala contar seus segredos. Imagina a pessoa. E ali a pessoa, vamos dizer, e a pessoa é tão solitária. Deixa a pessoa solitária. A pessoa não tem com quem conversar. Então, praticamente, deixa Deus ali solitário. Né? Deus querendo conversar. Ter com quem contar seus segredos. Né? E ali não tem com quem conversar. Ela tá vivendo tudo, mas Ele tá querendo dizer Ai, meu Deus. Eu tô querendo dizer pra ela o que tá acontecendo aqui. Que é fazer eu entender o que tá acontecendo nessas circunstâncias. Mas ela não tá prestando atenção. Não tá me ouvindo. Né? Ela tá aqui. Né? Na minha vontade. Tá aqui. É... Entendendo minha vontade. Mas ela não tá entendendo o paraquê. Eu quero falar pra ela o paraquê. Mas ela não tá entendendo. Tá? Tá distraída. Né? Porque aqui, ó... Parte, ó... Se recebe ou pede ordem de alguma parte para o desempenho de alguma empresa. Tá vendo? Um exemplo. Eu aqui vou na minha paróquia pra cantar. Não sou chamada a cantar. Tá, né? E aí ela vai. Então eu vou. Né? É vontade divina que eu cante lá na minha paróquia. Né? No final de semana. No sábado. No domingo. Eu sei que é vontade de Deus. Né? Então eu vou lá e vou cantar. Né? Vou lá. Aí ela vai somente porque eu quis o pai. Mas enquanto dura o tempo de estar longe deve tomar um descanso. Então aí eu vou lá. Pronto. É vontade divina. Vou cantar. Babá, babá, babá. Cantar, cantar. E não tô prestando atenção. Eu não tô atenta ali no que tá acontecendo. Totalmente distraída. Totalmente aquém. Né? É ali distraída com conversas vãs. E Deus fica lá. Né? E eu não tô prestando atenção no que tá acontecendo que Deus quer me mostrar. Então eu fui lá, cantei, vim, 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 bora e pronto. Acabou-se. Então não teve diálogo nenhum. Não vi. Não teve nada. Assim, então simplesmente passou. Então é muito estranho pra pensar assim. Meu Deus do céu. É muito diferente mesmo. Nossa, é muito diferente mesmo esse resignado e viver no querer. É como a Aline falou. É totalmente diferente. Meu Deus do céu. Quando a gente passa a compreender o resíduo ali que a Marinavo acho que foi a Marinavo que ela tava falando sobre a Eucaristia que ela leva e eu escutando assim meu Deus. Aí quando a Aline falou olha que Jesus tá me mostrando esses mil Deus do céu. Eu fiquei assim nossa, realmente é muito diferente, né? A gente pensar e Deus pensar bem. Como é diferente. Como a gente tem a gente precisa até ter mais diálogo com Deus pra entender a Deus né? O que Ele tá pensando o que Ele tá que Ele tá vivendo em nós. A gente se dá em poder da Divina Vontade então assim de poder fazer então Ele quer poder fazer alguma coisa em nós e através de nós da Divina Vontade e já pensou e a gente tá entendendo lá Enquanto Ele quer dizer B a gente tá entendendo A porque não tá tendo diálogo com Ele e a gente fica no nosso entendimento A e aí não se desenvolve o que Ele quer desenvolver em nós e no próximo né? Ali se materializar a sua vontade dar vida a sua vontade não consegue tá? A pessoa só tá resignada mas ali o ato não tá cumprido o que Ele queria imagina não se cumpre porque né? o paraquê ela não entendeu não entendeu o B dele ela tá no A dela não entendeu o B dele porque não conversou com ele então meu Deus é uma grande diferença quando ela começou a falar eu fiquei assim nossa meu Deus Senhor como é diferente o seu pensamento nossa que diferença eu fiquei assim o Senhor ajuda eu a ficar atenta né? pra te entender tem mais diálogo contigo meu Deus do céu que é muito diferente nossa deter-se para descansar tomar o alimento tratar com pessoas portanto deve por muito tempo de seu querer apesar de que vai porque eu quis o pai então vai porque eu quis o pai mas tá? ela vai porque o pai quis mas aí ela não tá atenta ali não tá no pensamento do pai não tá na palavra não tá sendo os olhos do pai ela tá ali aqui ó portanto deve por muito do seu querer entendeu? ela não tá prestando atenção pra fazer a vontade de Deus naquele lugar onde Deus queria que ela estivesse ela só tá no lugar que Deus queria foi na vontade desse foi mas chegou lá o ato então é isso o ato não fica completo não se completa não se cumpre porque ela foi mas ali o que Deus queria fazer lá através dela não fez porque ela tá ali distraída tá ali fazendo alguma coisa não se querendo tomou descanso e não tá prestando atenção ali para que Deus queria que estivesse aqui e aí o que Deus queria fazer não se cumpre então o ato não é cumprido o que não foi feito a pessoa tá ali né só foi e não cumpriu né foi tá na vontade se resina na vontade de Deus fui mas aí o ato não se cumpriu o que ele queria né então é muito sério já pensou quantos atos meu Deus do céu ficou incompleto assim não foi não foi um ato cumprido um ato completo na divina vontade porque a pessoa não tava atenta meu Deus do céu isso é muito sério né meu Deus apesar de que vai porque eu quis o pai mas ó em tantas coisas se encontra na ocasião de fazer por si mesmo tá vendo meu Deus do céu isso é muito sério não adianta só a gente entender que tudo é vontade do pai na verdade a gente ir lá naquele lugar porque foi vontade do pai assim quis o pai mas chegar lá a gente não presta atenção então não se cumpre o que ele quer meu Deus do céu isso é muito sério portanto pode estar os dias os meses longe do pai sem estar em todas as coisas especificada a vontade tá vendo então pode estar dias meses longe do pai então a gente pode estar dias meses longe de Deus sem nem perceber porque a pessoa acha que ah tô resignada aqui então tá se cumprindo tô fazendo os atos o ato tá sendo cumprido o ato tá completo mas não tá então a gente tá nem percebendo pode ser que muitos de nós esteja assim dias e meses longe do pai e a gente não percebe por causa dessa falta de diálogo olha só sem estar em todas as coisas especificadas a vontade em todas as coisas todas as coisas não tão especificadas na vontade do pai meu Deus do céu isso aqui não sei nem explicar mas eu vejo a seriedade isso aqui eu só não sei dizer em palavras aqui mas meu Deus isso é muito sério muito meu Deus quanta coisa pode ter ficado assim sem se cumprir os atos incompletos que Jesus fala né são atos incompletos atos incompletos assim a quem vive resignado ao divino querer é quase impossível não misturar sua vontade no que faz será um bom filho né um bom filho se resigna é obediente mas não terá em todos os pensamentos as palavras a vida do pai né retratada de todo nele porque devendo ir voltar a seguir tratar com os outros o amor fica quebrado porque só a união contínua faz crescer o amor e jamais se rompe e a corrente da vontade do pai do pai não está em comunicação contínua com a corrente da vontade do filho tá vendo comunicação então que nos deixa em união contínua com Deus essa comunicação é comunicação é se comunicar com Deus porque senão o amor fica quebrado e aí a gente não faz o lado da correspondência devida né para com o pai não faz não tá amando tá amando de volta a Deus fica quebrado por causa da falta de comunicação meu Deus do céu e naqueles intervalos o filho pode habituar-se a fazer a própria vontade olha o perigo olha o perigo né no entanto eu acho que é o primeiro passo para a santidade né mas assim como a Helena falou é bom porque faz parte do processo é o primeiro passo para a santidade né a gente tem que passar né é o processo né a purificação na purificação a gente vai se esvaziando né vai tendo conhecimento né do que a vontade de Deus que tudo é vontade de Deus vai se resignando a vontade de Deus a gente não fica mais se debatendo não fica mais reclamando murmurando a gente vai entender que as coisas que vão acontecendo é vontade de Deus e aí a gente vai ficando em paz isso é um processo né a resignação a pessoa primeiro vai se esvaziando depois vai se resignando adiante esse vazio e para tomar posse é o processo mesmo não é o caminho né não tem como a gente chegar na posse sem passar por esse entendimento de se resignar que tudo é vontade de Deus então faz parte né do processo é o primeiro passo como ela está falando aqui aí segundo viver no divino querer queria a mão do meu amado Jesus para escrevê-lo ah só ele poderia dizer tudo belo ou bom e santo do divino querer de viver no divino querer eu sou incapaz tenho muitos conceitos na mente mas faltam minhas palavras Jesus meu converte em minha palavra e eu direi o que posso viver no divino querer significa inseparabilidade tá vendo é não se separar tá vendo mas não é que a resignação a gente vai e faz mas a gente está separado se não tem comunicação assim a gente fica separado porque não se cumpre então viver no divino querer é não se separar é estar em comunicação contínua com Deus é estar atenta né um olhar em Deus um pensamento em Deus nele não fazer nada por si mesmo porque diante do divino querer se sente incapaz de tudo não pede ordens nem as recebe porque se sente capaz de ir sozinho e diz se queres que faça façamos juntos né então se a gente sente essa incapacidade a gente vai tendo esse entendimento da incapacidade que a gente não pode fazer nada por nós mesmos né que a gente tem que fazer todas as coisas nessa união com Deus em Deus por Deus para Deus unida com Ele não se separar né vai fazer todas as coisas por Ele entendendo esse nada que somos que somos incapazes de fazer qualquer qualquer coisa sem Ele e a gente tem esse entendimento dessa incapacidade que temos né e aí a gente vai se exercitando nessa separadade de entender de nunca se separar de sempre estar se comunicando com Ele sempre se comunicando com Ele né se a gente tiver esse entendimento né do nosso nada dessa incapacidade que a gente não pode fazer nada sem Ele então a gente nunca vai se separar dEle né a gente vai estar em contínua conexão comunicação fazer junto com Ele né e se queres que vá vamos juntos portanto faz tudo o que o Pai faz se o Pai pensa faz seus os pensamentos do Pai e não faz nem mais um pensamento do que faz o Pai se o Pai olha se fala se age se caminha se sofre se ama também ela olha para o que olha o Pai então olhar todas as coisas ali né com o olhar do Pai com o pensamento do Pai né é por isso que a gente tem que ter diálogo para entender Deus por isso que tem que se comunicar para a gente entender o pensamento de Deus né para que a gente né para que se olhe a gente tem que entender isso que somos dEle né e nossos pensamentos a gente deixa de existir como a gente já falou deixa de existir então o pensamento é dEle é isso que a gente tem que entender é a vida dEle em nós e o nosso pensamento é o pensamento dEle é os olhos dEle a gente precisa né meu Deus fixar isso na cabeça ter essa consciência porque aí né a gente vai conseguir compreender melhor viver mesmo né na prática isso que Deus está falando aqui o que é viver sair da resignação e só viver na resignação e tomar posse né viver mesmo viver nessa inseparabilidade né repete as palavras do pai age com as mãos do pai caminha com os pés do pai sofre as mesmas penas do pai e ama com o amor do pai vive não fora mas dentro do pai por isso eu reflexo o retrato perfeito do pai o que não é para quem vive somente resignado totalmente diferente né porque aí ela olha para aquele sofrimento que ela está passando aquela humilhação e aí ela não vê que aquela essa humilhação é a vida divina é Deus sendo rejeitado nela sendo humilhado né então é essa virada mesmo né essa mudança de olhar para as coisas essa mudança de entendimento né entender esse deixar de existir literalmente e não é nossa vida é a vida dele apesar de ser a gente que está vivendo aquilo ser nós ali né fisicamente estar ali a gente está sentindo tudo mas aí a gente tem que entender que tudo isso é ele é a vida dele que está acontecendo né em nós e através de nós todos os acontecimentos é a vida dele né é ele que está sendo ofendido é ele que está sendo humilhado é ele que está sofrendo em nós ele que está amargurado né então é totalmente diferente viver resignado a gente acaba não entendendo a gente fica vendo todos os acontecimentos como coisa nossa e aí por isso que é aí que está por isso que a gente entende uma coisa totalmente diferente de Deus porque não está nessa comunicação né não chegou a esse entendimento que é dele é a vida dele é ele né aí este filho é impossível encontrar encontrar sem o pai nem o pai sem ele e não só externamente mas todo o seu interior se ver como entrelaçado com o interior do pai transformado perdido tudo tudo em Deus Deus é muito grande assim ó os voos rápidos e sublimos deste filho no querer divino este querer divino é imenso a cada instante circula em todos dá vida e ordena tudo e a alma espaçando-se nesta imensidão voa para todos ajuda a todos ama a todos mas como ajuda e ama o mesmo Jesus o que não pode fazer que vive só resignar tá vendo tá vendo é o que eu tava falando é a questão do ato em contato o ato não foi cumprido ali a vontade de Deus não foi cumprida né ela fez a vontade divina de ir né de fazer de né de fazer aquela correção ela tá ali né não tá se debatendo na cruz ela sabe aquela vontade de Deus aquele sofrimento mas aí ela não não tá entendendo para que ela tá se comunicando o que Deus quer naquela situação né não olha com o olhar de Deus não penedra no pensamento divino né então assim ela tá distraída ela acha que aquilo ali é a vida dela é ela né então ali na resignação ainda ela existe mesmo ela entendendo que tudo é Deus ela tá existindo ainda ali na resignação então por isso que a pessoa acaba não compreendendo né porque ela tá existindo ainda na resignação né e aí ela não vê que aquilo que tá acontecendo é a vida de Deus é Deus sofrendo é Deus sendo humilhado é Deus sentindo dor então é também o que ele tá dizendo no resignado então o ato não se cumpre né então aquele aquela vontade tá tô fazendo a vontade de Deus mas aí aquele aquele aonde eu tô naquela na resignação aquele ato de eu ir né não tá trazendo nenhum fruto né pelo que eu tô entendendo é isso não tá trazendo bens que corre para todos que abraça todos né ó o que eu tô falando ó aqui ó deste filho no querer ó este querer divino imenso ó a cada instante circula em todos dá vida e ordena a todo e a alma espaçando-se nesta imensidão voa para todos tá vendo a pessoa conectada unida ao pai né no querer divino ela assim ó ela está nesta imensidão e voa para todos ajuda a todos então a gente nessa comunicação entendendo a Deus e vendo que aquilo o para que daquilo entendendo né é cumprindo a vontade de Deus na e ir para aquele lugar entendeu para que é o ato vai se cumprir e aí esse bem vai se estender ajuda vai para todos né vai ajudar a todos o passado o presente o futuro então meu Deus do céu isso aqui Senhor eu não sei o que eu estou entendendo assim não sei nem põe palavras mas meu Deus do céu eu só consigo me lembrar a seriedade disso é só o que porque ai Jesus do céu agora fiquei meu Deus do céu ajuda a nós Senhor ajuda a nós a passar a sair dessa resignação faz parte do processo mas a gente precisa virar essa chave porque para que os atos fiquem completos né para que o ato se cumpra não adianta só ir e a vontade divina não ser cumprida da forma ali que ele quer meu Deus do céu meu Deus do céu eu não sei nem o que dizer eu estou entendendo que ele está dizendo o negócio é por palavras assim a quem vive no divino querer é impossível fazer por si só mas bem sente náusea do seu obra humano ainda que seja santo porque no divino querer as coisas ainda as menores toma outro aspecto adquire nobreza esplendor santidade divina potência e beleza divina multiplica-se ao infinito e no instante faz tudo e depois que fez tudo diz não fiz nada parece que a gente não faz nada mas faz tudo a divina vontade quem fez fez Jesus então a gente entende no querido a gente entende que não é a gente que faz alguma coisa a gente não fez nada a gente fez tudo mas a gente sabe que assim tudo foi feito naquele ato mas aí a gente mesmo não fez nada a gente tem a gente tem esse entendimento de quem tudo fez em nós foi Deus no viver no querer divino é isso a gente sabe que tudo quem faz é ele quem olha é ele quem pensa é ele quem fala é ele quem anda é ele tudo é ele a gente não fez nada então a gente fez tudo mas ao mesmo tempo a gente disse que não fez nada a gente fez tudo na divina vontade aquele ato fez tudo foi uma ajuda para todos o bem universal mas ao mesmo tempo a gente não fez nada a gente em si mesmo não fez nada mesmo foi tudo ele e esse é todo o meu contentamento miserável qual sou Jesus me deu a honra de ter meu divino querer para fazer me fazer o que ele fez assim que o inimigo não pode molestar a esta filha em se fez bem ou mal então a gente não fica pensando se aquele ato que a gente fez foi bom ou não foi a gente não fica avaliando esse nada ser esse nada não fica essa avaliação ficar olhando para a nossa miséria nem sabe que somos pequenos mas tudo quem fez a gente não fica nessa avaliação se foi bom ou se não foi aquele ato não fica nessa avaliação se acusando ou pouco ou muito porque tudo o fez Jesus então a gente não fica avaliando se foi bom ou se não foi aquele ato se a forma como eu corrigi se foi grosseira demais ou não se eu fui maldosa demais se eu exagerei demais ou não porque quem fez Jesus então não fica avaliando e ela junto com Jesus esta é a mais pacífica não está sujeita a ansiedade não tem perturbação não ama a nenhum então quando fala não ama nenhum e ama a todos não ama a nenhum é assim aquele amor humano não tem apego amor ali a nenhum mas ama a todos todos ama em Deus na divindade né mais divinamente pode-se dizer então assim não ama ninguém mas ama a todos né pelo menos assim se a gente não deixar a atenção no que está falando não ama ou não ama mas aqui não ama né de forma humana não tem apego a criaturas mas ama a todos ao mesmo tempo ama a todos né mas é um amor divino né é a repetitora da vida de Jesus o órgão da sua voz o bater do seu coração amar das suas graças só nisto o crio consiste a verdadeira santidade todas as coisas são sombras larvas espectros de santidade no querer divino as virtudes tomam lugar na ordem divina então a gente usa as virtudes né conforme a vontade de Deus na ordem né porque na santidade humana né a virtude está em primeiro lugar então é a base né na santidade humana a virtude é a base né então ela se baseia pela virtude então ela não fica muito preocupada do que é vontade de Deus ou não né mas a preocupação dela é ser virtuosa né e muitas das vezes numa situação é pra gente dar aquela correção e usar aquele ato de justiça a pessoa na santidade humana na santidade das virtudes ela não vai né muitas das vezes ser assim falar alto ser um pouco grosseira naquela situação só pra que se cumpra a vontade de Deus vamos dizer assim então ela vai ser toda assim vai deixar de falar porque ela não quer perder essa virtude ali quer ser paciente mas naquele momento ela era pra ser mais né se posicionar e aí que a vontade de Deus era que ela corrigisse que ela falasse alguma coisa mas aí ela não falou porque ela pensou na virtude entendeu então assim já no querer divino ela se serve da virtude de acordo na ordem divina as virtudes vão surgir na ordem divina de acordo com a vontade divina né então a divina vontade é é o centro né e na santidade humana é as virtudes que fica ali centralizada e ela se baseia ali nas virtudes e na divina vontade não é na o querer de Deus e as virtudes vão vir nessa ordem divina ao contrário fora dele na ordem humana estão sujeitas a estima própria tá vendo o que eu falei né então ela quer parecer paciente estima né as pessoas não julguem ela né então pensando né tá ali é a questão do de que ama esse amor humano né de que as pessoas não julguem então acaba deixando de fazer aquilo que Deus queria com medo que as pessoas vão falar né ó quantas boas obras e quantos sacramentos frequentados são de chorar aliás de Jesus e de reparar-se porque estão vazios do divino querer tá vendo portanto sem frutos queira o céu que todos compreendam a verdadeira santidade ó como todas as outras coisas desapareceriam portanto muitos se encontram no caminho falso da santidade muitos apoiam nas pias práticas de piedade e ai de quem a estove ó como se enganam a seus quereres não são unidos com Jesus então assim no querer divino o restante que se final que ela tá falando é uma diferença das santidades falsas né porque assim fora né da santidade divina é como a Lini falou né existe a santidade tem a santidade humana né a viver da divina vontade a santidade divina mas assim fora né vivendo fora da divina vontade né fora da santidade divina é complicado porque a pessoa tá muito é muito estável é muito inconstante sem Deus a alma fica inconstante né o problema é esse essa inconstância é é mas outra santidade ela tá ali sujeita né a como é que eu posso dizer a paixões pode né ali vanglorias então assim ela tá sujeita a a se deixar levar ela não fica não é constante se ela pode se perturbar não é não tem aquela paz constante perene né serenidade ordem né equilíbrio então assim é complicado né é difícil muito difícil mesmo então assim o que ela tá falando é uma sombra né é uma sombra é uma santidade que assim né como ela tá falando é uma santidade que é falsa porque né num instante de contrariedade que ela tiver no momento de dificuldade toda aquela vamos dizer assim aquela equilíbrio que ela tá tendo né se desmorona na primeira dificuldade na primeira contrariedade ela se deixa levar pelo que ela tá sentindo né então só em Deus né na santidade divina que a gente tem mas não é porque a gente é Deus tá aí a diferença porque não é a gente não é não é a gente que tá vivendo é Deus em nós então por isso que a gente fica ordenado a gente fica em paz né as coisas entre mim em equilíbrio né porque é ele é ele vivendo em nós então a gente não vai se deixar levar por ansiedade por ocasião não vai paralisar diante das circunstâncias né então é totalmente diferente mesmo mas o que ficou assim pra finalizar aqui o que ficou na minha cabeça foi isso meu Deus essa questão de que a gente precisa virar essa chave por causa disso é um processo né muito bom da gente da gente ainda tá da gente assim tá né é ver resignado porque faz parte né é um passo pra santidade mas acho que já passou do tempo da gente virar essa chave a gente já entendeu né que tudo é vontade de Deus né de ver essa resignação né não ficar se perturbando entender que tudo é ele né ele tá em toda tarde todas essas coisas todos os acontecimentos mas a gente precisa já está mais que nada a gente virar essa chave né e fazer esses atos ser cumprido fazer atos completos né no querer divino se a gente não começar a ter essa vida de comunicação com Deus meu Deus isso é muito sério porque muitos atos vai estar incompletos então é por isso que tem um trecho que Jesus fala aqui é ele que completa né quando a gente tá nesse processo a gente vive mais na intenção então é é ele que parece que é uma coisa assim parece que é ele que completa ele que que completa aquele alguma coisa assim né eu não esqueci agora não lembro direito o que ele fala mas tem um trecho assim porque a gente fica mais na intenção como fala é um empréstimo né e a gente fica mais naquela intenção né mas aí Deus quer que a gente vire essa chave né esse trecho é pra ele tá trazendo o que a gente chama assim mais atenção de todo trecho é isso é é nos atentar e aprendermos a nos exitar nessa comunicação a se comunicar com ele pra poder que os atos sejam completos os atos se cumpram porque na resignação os atos não é completo não é cumprido de forma completa como ele quer que seja de todo no querer dele ele não quer que a gente fique estagnado na resignação mas ele quer que a gente avance e esse trecho é isso né ele quer que a gente tenha esse avanço né saia desse primeiro passo o primeiro passo é a resignação pra chegar a essa santidade mas ele quer que a gente saia disso já há muito tempo já era pra gente ter saído disso virar finalmente essa chave e pra começar e virar essa chave a gente precisa se comunicar com ele conversar com ele se ante a circunstância dos acontecimentos de tudo né e não é uma vez ou outra não é uma hora marcada é constantemente a cada segundo a cada minuto né é a vida dele é a vida dele em nós a gente quer entender é ele vivendo em nós é a vida dele acontecendo né e a gente precisa ficar atento se comunicar entender ele pra que a gente não fique entendendo totalmente o contrário do que Deus quer né e esse ato se cumpra com o que ele quer fazer né amém em fiat em nome do Pai que me criou em nome do Filho que me resgatou em nome do Espírito Santo que me santificou divina vontade reina na minha vontade minha mãe eu te amo e tu me ama dai-me o gole da vontade divina para minha alma me abençoa mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais amém tema do dia 7 de junho 14 de agosto de 1917 volume 12 Jesus não fazia outra coisa que que dá sem poder da vontade do Pai exemplo da santidade de viver no divino querer encontrando-me no meu estado habitual meu doce Jesus de pressa veio e me disse minha filha eu não fazia outra coisa sem não dar-me poder da vontade do Pai se pensava pensava na mente do Pai se falava falava na boca e com a língua do Pai se operava operava nas mãos do Pai também eu respiro respirava nele tudo o que fazia e ordenado como ele queria assim eu podia dizer que minha vida a desenvolvia no Pai e eu era o portador do Pai porque tudo encerrei em seu querer e nada fazia por mim meu ponto principal era a vontade do Pai porque eu não ponha atenção a mim mesmo nem pelas ofensas que me faziam interromper meu curso senão que sempre voava mais a meu centro e minha vida natural terminou quando em tudo cumpri a vontade do Pai assim tu minha filha se te deres em poder de minha vontade não terás mais pensamento de nada minha mesma privação que tudo te atormenta e te consome correndo em minha vontade encontrará o sustento meus beijos escondidos minha vida em ti revestida minha vida em ti vestida de ti em tua mesma batida de coração sentirás o meu ardente e dolorido e se não me vês sente-me se não me vês sente-me meus braços te estreito e quantas vezes não sentes meu movimento meu alento refrescante que acalma teus ardores você sente tudo isto e quando for e quando faz por ver quem te estreitou quem te deu seu alento e não me vê eu te sorri e te beijo com os beijos de meu querer e me escondo mais em você para te surpreender de novo e para te dar um avanço a mais em minha vontade por isso não me amagores com afligir-te se não deixa-me fazer o voo do meu querer como que era como que era a vida dele ele não fazia outra coisa se não dassem poder da vontade do pai pensava na mente do pai falava na boca do pai com a língua do pai se operava operava nas mãos do pai era o portador do pai ele e o pai é um só a trindade ele e o pai o pai e o filho e o Espírito Santo são um só porque eles têm a mesma vontade o mesmo amor o mesmo pensamento a mesma tudo é uma pessoa em três respirava nele tudo o que fazia ia ordenado como ele queria tudo o que fazia ia ordenado como ele queria então a gente tem que viver do mesmo jeito tudo o que a gente vai fazer fazer ser ordenado como Deus quer cada palavra que sai da nossa boca ficar sempre nessa intenção pedindo pra Deus falando minha boca nas minhas mãos rezando pedindo vivendo sempre nessa intenção de fazer tudo como Deus quer ordenado como ele quer tudo, tudo, tudo tudo que é o ato constante constantemente é o ato constante constantemente como Deus quer e nunca como eu quero constantemente como Deus quer assim eu podia dizer que minha vida a desenvolvia no Pai e eu era o portador do Pai da vontade do Pai porque tudo a encerrei em seu querer então ele era o portador do Pai porque tudo fazia o que o Pai queria então a gente é a mesma coisa portador de Jesus só faz o que Jesus quer na hora que ele quer do jeito que ele quer e nada fazia por mim meu ponto principal era a vontade do Pai porque eu não punha atenção a mim mesmo nem pelas ofensas que me faziam interromper meu curso senão que sempre voava mais a meu centro e minha vida natural terminou quando em tudo cumpria a vontade do Pai assim tu minha filha se te deres em poder de minha vontade não terás mais pensamento de nada minha mesma privação que tanto te atormenta e te consome correndo em minha vontade encontrará o sustento então a gente vive na mesma coisa quando acontece qualquer coisa qualquer coisa que acontecer igual ela sentia essa dor a privação e ele falou você vai encontrar sustento nessa dor se você colocar tudo na minha vontade é a vontade do Pai então eu me entrego eu me dou em poder da vontade do Pai eu faço só o que o Pai quer então nesse momento que está ordenado por ele é que eu sinto essa dor essa privação e em tudo que aconteceu na nossa vida quando a gente pensa assim é vontade de Deus é Deus é a vida de Deus em mim você se encontra sustento você começa se você entende assim e tudo é a vontade de Deus como foi falado tanto ontem na live a gente tem que conectar essa chave na cabeça se a gente pensa é Deus pensando o que está acontecendo é Deus que está fazendo acontecer né então você encontra sustento em tudo 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 quando eu tenho várias coisas acontecendo na nossa vida várias coisas tudo você fala é a vontade do Pai e aí você começa a meditar conversar com ele sobre isso ele vai te te dando uma força assim para superar tudo para ele quando você entende você tem uma força para superar você fica numa paz tão grande quando quando você conversa com Deus entende que aquilo é a vontade dele e ele fala o propósito explica nossa não tem não tem mais perturbação quando você entende aquilo ali é a vida de Deus em mim é Deus vivendo em mim é a vida dele se desenvolvendo em mim eu estou passando a vontade dele eu estou eu me dou na vontade dele me abandono meu Deus é um sustento e em tudo em tudo em cada segundo dentro do nosso dia não é só em coisas assim coisas extraordinárias tipo assim sofrimentos grandes sofrimentos não é tudo é cada respiração é dormir acordar trabalhar fazer tudo se arrumar se limpar comer tudo eu vou comer porque Deus quer porque Deus me criou assim com a necessidade de alimentar meu corpo beber água dormir descansar tudo tudo você coloca em poder da vontade do pai porque o pai quer porque Deus quer porque Jesus quer ele é o criador ele me criou desse jeito com essas necessidades no meu corpo eu vou fazer por ele porque assim é o natural a vontade ordenada dele a lei natural assim assim tudo muito importante entender isso porque qualquer situação que acontecer você fica em paz porque é a vontade do pai e quando você coloca em prática o que estava sendo falado ontem de a gente conversar com Jesus tudo levar pra ele pedir pedir dele assim conversar com ele sobre tudo como fica uma incrível meu Deus ontem na na terapia né que teve antes antes da live a gente conversa um pouquinho antes de começar a antes de começar a live aí eu falei um pouquinho sobre o que estava acontecendo né comigo eu estava em paz assim eu estava em paz é meu esposo vai meu esposo está sentindo muita vontade de sair do trabalho não está dando não está conseguindo ficar lá por causa de uns problemas que estão acontecendo ele chegou no limite assim e aí ele disse que rezou bastante conversou com Deus e só veio isso na cabeça dele sai, sai, sai daí beleza aí eu estava em paz conversando mas quando ele vinha falar comigo sobre isso eu só ficava em paz falava pra ele que eu falava pra ele que eu estava com ele que eu apoiava ele e tudo e que estava tudo bem que a gente ia enfrentar isso que não tinha problema ele saia eu estava em paz ele até falou nossa Deus está cuidando de você mesmo porque você está tão em paz está tão tranquila eu disse sim Deus cuida eu entendo que é a vontade de Deus mas aí ontem depois que eu conversei com os meninos na terapia que a gente fala terapia antes da live aí eu entendi mais uma coisa mais um ponto assim que estava porque que Deus queria que ele saísse aí depois que eu fui conversar com aí depois que terminou a live eu fui conversar com ele aí Deus me mostrou tudo assim eu fui conversar com Deus eu fiquei conversando com Jesus o que ele queria que eu falasse pra ele né porque ele me explicasse direito a gente conversou conversou e eu fui falar com meu esposo e confirmou tudo que Jesus me falou confirmou tudo e aí ele ele me explicou assim na minha conversando comigo depois eu fui falar com meu esposo e ele me explicou exatamente como que eu tinha que falar com ele as palavras que eu tinha que usar o que eu tinha que falar e eu falei então Senhor fala na minha boca porque eu não tenho nada eu não tenho eu não tenho nada então Senhor o que tem que falar na minha boca eu só quero fazer a tua vontade eu só quero falar o que o Senhor quer eu não quero falar nada se o Senhor quer falar alguma coisa com ele fala na minha boca que é o que está falando aqui nesse trecho né que você tem que não ter medo de usar a sua vontade não assim que a Luísa vai explicar a diferença né das duas santidades quem vive na vontade divina tem que ir com o Pai em todo lugar não faz nada sem ele se queres que fazer vamos fazer juntos e foi isso que eu falei Jesus vamos juntos então eu não quero falar nada porque até então quando ele falava comigo eu ainda não tinha muitos elementos assim pra falar com ele mas ontem eu falei tudo falei assim ó você tinha me pedido minha opinião e uma das coisas que eu falei eu falei bastante coisa você tinha me pedido minha opinião então assim eu acho que você tinha me pedido minha opinião sobre o que eu achava né que você acha que é importante o que eu falar que vai pesar na sua decisão e eu penso que você tem que sair é cumprir só o aviso não tem necessidade de ficar mais tempo e não sei o que e aí a gente tá fazendo estudo a gente participa do SCC e aí uma das tarefas dessa semana é estudar atos dos apóstolos aí quando terminou a live eu falei assim vamos estudar vamos terminar nosso estudo eu falei pra ele assim aproveita esse tempo dessa transição fica mais perto de Deus fica mais perto próximo de Deus ele que vai ser seu guia ele que vai te orientar porque ele tava querendo fazer orientação com uma mulher lá uma coach não sei o que eu falei sai logo cumpre só uma vez e sai é Deus que vai te orientar quando você quando você quando Deus se Deus te orientar faz você se aproximar dele mais rezar mais Deus vai te mostrar tudo de forma clara o que ele quer e seja ele seu tudo seu orientador nessa questão agora de mudança e vamos continuar nosso estudo bíblico vamos rezar mais junto e tudo isso era na hora que terminou a live era tarde né mas ele falou mas você 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 tá você quer fazer estudo bíblico uma hora dessa eu vou eu vou assim Deus me deu uma energia tão grande e eu doente minha voz nem tem voz direita mas eu tinha descansado durante o dia aí eu fui ainda fazer o estudo bíblico com ele e dormi tarde mas mesmo assim eu tava eu não tava eu tava Deus me deu uma força pra poder fazer enquanto eu sustento assim que ele falou pra fazer a vontade dele e aí o estudo bíblico era justamente a vinda do Espírito Santo e aí ele ele leu leu aí ele falou assim olha Michele aqui essa parte aqui tá falando justamente isso tá confirmando que a gente tá conversando é isso mesmo é isso que Deus quer mesmo tá escrito aqui ele me percebeu ele que leu né a bíblia ele é isso mesmo olha aqui é justamente isso ele ficou com aquela certeza de que era eu é porque Deus que tava falando com ele Deus que tava falando com ele eu falei Senhor eu não tenho capacidade de nada o Senhor quer tudo fala na minha boca e pra mudar o coração dele fazer ele acreditar é só se o Senhor tiver nele e aí ele ficou com aquela certeza sabe é isso mesmo é isso mesmo e tava todo feliz com a certeza assim agora é isso mesmo é isso mesmo é isso mesmo falei várias coisas pra ele aí Deus abriu minha boca pra orientar ele porque ele pediu ele pediu orientação mas eu ainda fiquei assim rezando né rezando a gente tem que fazer as coisas com pressa fiquei rezando pedindo pra Deus seja feita a tua vontade e tava assim tranquila mas ainda não tinha depois que eu depois que eu conversei ontem aí conversei com Jesus bastante mais sobre o assunto já tinha conversado mas mesmo assim quando ele me deu uma chave ontem que abriu mais coisas aí eu falei falei e ele tá tranquilo tá feliz tá animado e com aquela certeza é isso mesmo eu falei pra ele assim olha estou Deus me mostrando Deus me mostrando pra falar com ele quando Deus amarga uma coisa quando você não suporta mais é sinal de que não é a vontade de Deus que você continue porque ele sabe que eu lê o livro do céu eu falei no livro do céu fala que pra saber se um estado é a vontade de Deus é se você tem força pra suportar pra ficar ali e se você não tá tendo força é porque não é a vontade de Deus ele tá amargando pra você sair correndo mesmo porque por causa que a gente reza por causa que Deus tá na nossa vida você tá rezando pedindo pra ele e ele tá amargando cada dia mais você tá ficando cada dia mais sem suportar e quando acontece isso ele fala no livro do céu que é pra você amargar pra você sair pra você voltar pra ele que ele entendeu aí ele ele ficava prestando ascensão sabe falei várias coisas muita coisa e aí ele ficou bem mais animado ele já tava assim meio ele tava pensando em ficar mais seis meses pra poder passar o trabalho dele eu falei não, não fica não não tem necessidade não você tem que desligar você quer mudança muda logo sai logo por causa do que Deus tinha me falado aí ele concordou graças a Deus então a gente vê uma situação dessa meu Deus ele vai sair do emprego vai ficar desempregado mas o que que eu vi a vontade do pai e aí eu voltei sustento e força pra ela falei eu tô pronto a gente tá a gente pode passar um tempo passar dificuldade um tempo não tem problema não tem vamos nos abandonar na vontade de Deus vai dar tudo certo se a gente tiver que passar dificuldade financeira não tem problema a gente passa então você tem força pra sustentar e já pensar né eu não sei o que vai acontecer mas a gente fica com essa fortaleza sabe pra ir em paz e a paz a felicidade tudo de bom então você sente aqui o que Jesus falou meus beijos escondidos minha vida revestida em ti em tua mesma batida de coração sentirás o meu então outra coisa também que foi falado na live quando a gente tá sentindo uma dor que a gente passa por alguma coisa veja que é Deus ali é Deus que tá em você como foi dado o exemplo da Rosiana Rosane que ela comprou uma máquina de lavar pra filha dela lava e seca uma máquina ótima eu tenho dela nossa maravilhosa meu Deus é muito bom e ela não quis usar então ela vê assim nossa acontece é Deus que tá vivendo essa dor em mim porque quantos bens ele dá pra toda a humanidade e e as pessoas rejeitam quantos bens de Deus é rejeitado não ele tá rejeitando ela tá rejeitando um bem de Deus é Deus que tá em mim dando esse presente pra ela então você vê nisso a vontade de Deus uma dor que é de Deus e você se abandona sempre nele vê é ele que tá sofrendo por isso que ele fala que você sentirá a minha batida do coração será sentirá o meu coração do teu a minha vida da tua né em tua mesma batida de coração sentirás o meu ardente e dolorido tá vendo a dor de Deus que você sente se alguém se alguém é ingrato com você nossa minha dor de Deus quantas pessoas são ingratas com ele você leva vê tudo em Deus vê tudo em Deus sente tudo em Deus aí ele fala aqui se não me vê sente-me meus braços te estreitam e quantas vezes não sentes meu movimento meu alento refrescante que acalma teus ardores a gente sente isso aqui a gente não vê Jesus mas eu sinto ele acalmando ele me acalmando o tempo todo ele essa esse modo que ele criou o nosso cérebro né de ter uma recompensa imediata como os neurocientistas falam isso não é ruim porque é um lugar que é pra Deus ser colocado pra Deus acalmar essas ansias esses anseios nossos que a gente quer imediatamente ele que nos acalma ele que é colocado nesse lugar então a gente fica tranquilo em paz porque Deus acalma nossas ardores o tempo todo ele é a nossa recompensa imediata você sente tudo isso e quando faz por ver quem te aceitou quem te deu seu alento e não me vê eu te sorri e te beijo com os beijos de meu querer e me escondo mais em você para te surpreender de novo e para te dar um avanço a mais em minha vontade cada vez que a gente faz um ato da vontade divina a gente avança mais um pouco a vida divina vai se desenvolvendo na nossa vida cada vez que passa cada ato que a gente faz cada respiração por isso não me amargure com afligir Jesus não quer a gente amargurada e afligir não não me amargure com afligir a nossa aflição amargura o coração de Jesus se você ficar aflita por exemplo nesse caso ficar aflita porque meu esposo vai sair do emprego vai ficar desempregado eu tenho que me abandonar eu me abandonei da vontade dele então fica tudo em paz não ficar aflita por causa de nada 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 colocar tudo na vontade de Deus ver tudo com os olhos dele pensar com a mente dele conversar com ele se não deixa me fazer o voo do meu querer não se detenha jamais em ti de outra maneira impedirias a minha vida em ti enquanto conviver do meu querer eu não encontro impedimento e faço crescer e desenvolver a minha vida como quero agora para obedecer quero dizer duas palavras acerca da diferença do viver resignado à divina vontade e o viver no divino querer primeiro viver resignado segundo o meu pobre parecer significa resignar assim em tudo à vontade divina é um primeiro passo né como foi falado na live a gente primeiro vive assim resignado em tudo à vontade divina tudo que acontece a gente aceita mas isso é ainda viver resignado né tanto nas coisas prósperas como nas adversas olhando em todas as coisas a divina vontade a ordem das disposições divinas que tem sobre todas as criaturas e que nem sequer um cabelo pode cair de nossa cabeça se o senhor não o quer então a pessoa fica resignada sabendo que tudo é vontade de Deus porque a gente já sabe né Jesus até deixou escrito na Bíblia Jesus já falou que não cai nenhum fio de cabelo na nossa cabeça se Deus não quer então tudo é Deus tudo é Deus que permite que aconteça ele está no comando de tudo então a pessoa que vive resignada sabe disso e aceita tudo tanto as coisas prósperas quanto as coisas adversas é quanto as coisas prósperas quanto as adversas tudo é vontade de Deus e eu aceito só que tem um detalhe né a gente sabe que é a vontade de Deus só porque a gente tem a nossa a nossa a gente faz a dele então são duas vontades que estão assim Deus tem a dele e eu tenho a minha e eu aceito a dele sabendo que ele é o senhor de tudo né eu vivo como tipo assim mas eu tenho a minha e viver na vontade divina não é só viver resignado é ter a vontade divina como posse sua ela é sua o que Deus quer também é o que eu quero não tem esse negócio assim por exemplo é ah eu é né como eu falei do como eu falei do do meu esposo né que que tá no processo de sair da empresa de ficar voltar pro mercado de trabalho procurar emprego né é essa é a vontade de Deus eu entendi é a vontade de Deus ele ele é a vontade de Deus eu entendi e é também a minha eu entendi também eu entendi eu recebo isso também como eu tenho uma assim é isso que eu quero também não é assim essa é a vontade de Deus mas a minha é que ele não saísse a minha é que ele ficasse que ele ficasse mais um tempo mas tipo assim eu aceito a vontade de Deus tipo assim sabe eu tenho a minha mas eu sei que a de Deus é que ele sai que ele vai ficar desempregado mas a minha vontade mesmo é que ele não saísse é que ele ficasse que ele nunca saísse do emprego que ele nunca voltasse pro mercado não sei o que não existe isso né isso seria viver resignado mas viver com a vontade de mim né você tem ela como eu posso ela é sua você entende qual é a de Deus e toma ela como e toma ela como sendo sua não tem a mesma vontade não tem duas vontades e eu abro mão tipo assim a gente sabe qual é a de Deus e fala essa é a minha também você dá sem poder da vontade do Pai como Jesus falou não é a de Deus é a sua essa é a nossa vontade você se une vive em comum com a mesma vontade só que as vezes a gente precisa a gente precisa entender precisa não é assim só ah é aconteceu isso então é a vontade de Deus é a minha também não tem uma reflexão tem uma conversa com Deus um diálogo uma luz pra entender o propósito uma oração ali não é só aceitar assim viver num como se fosse assim ah eu aceito tudo e tá bom demais e bola pra frente não é assim a gente entende tem tem uma conversa uma reflexão Deus te explica muita coisa então não é somente aceitar e falar assim também é a minha vontade mas pra você falar isso também é a minha vontade a gente usa a inteligência que a inteligência contempla e a gente ama a vontade de Deus entende e fala não eu também quero assim tipo assim parece-me que é como um bom filho que vai onde quer o pai sofre o que quer o pai rico ou pobre ele é indiferente porque está contente só de ser o que o pai quer se recebe ou pede ordens de ir a alguma parte para o desempenho de alguma empresa de alguma função de algum trabalho ele vai somente porque o quis o pai mas enquanto dura o tempo de estar longe deve tomar um descanso deter-se para descansar tomar o alimento tratar com pessoas portanto deve pôr muito do seu para do seu querer apesar de que vai porque quis o pai então isso aqui é importante entender né que é o que Jesus estava tanto explicando na live é tudo que acontece a gente vê a vontade do pai e eu vou porque o pai quer eu só vou em algum lugar porque o pai quer então você vai trabalhar por exemplo você vai trabalhar todo dia você sabe que isso é a vontade de Deus todo dia você está lá trabalhando você vai porque é a vontade de Deus mas no ato mesmo de trabalhar você se desliga de Deus desliga o pensamento de Deus desliga ali tipo assim você vai trabalhar então o ato de trabalhar na hora que você sai de casa eu vou porque é a vontade de Deus só que enquanto você está trabalhando você se distrai com as pessoas com as coisas aí coloca muito do seu da sua vontade de fazer as coisas não somente por causa de Deus não ver tudo com os olhos de Deus não fica ali conectado com Deus olhando tudo com o olhar dele ouvindo tudo com ele com um olho nele e outro no trabalho como ele falou para a Luísa no volume 1 olhando para ele olhando para o trabalho e olhando para ele conversando com as pessoas e ao mesmo tempo tendo consciência que é ele que está ouvindo em você é ele que está vendo em você e os sentimentos que vêm são dele então não tem esse quem vive na vontade de vir não desliga mas quem vive só resignado vai trabalhar vai porque Deus quer vai tranquilo mas chega lá desliga a consciência e não entende que ali é Deus que está trabalhando não tem essa consciência e se acontece alguma coisa não vai falar com Deus não vai pedir não tem um diálogo com Deus uma intimidade com ele conversa com ele na hora que você está às vezes conversando com alguém você fica lá olhando para a pessoa mas sabe que Deus que está ali olhando que está falando que você é uma boca e a palavra é ele sabe depois tem um você conversa com ele sobre tudo então quem vive quem vive só resignado enquanto está fazendo o ato vai e faz porque Deus quer mas enquanto está fazendo não entende que é Deus que está ali não tem essa conexão contínua constante em cada respiração é só o ato de trabalhar mas a respiração o batimento cardíaco a palavra o olhar tudo, tudo, tudo que você vai fazer ali durante o ato de trabalhar que são muitas horas você não não está ali constante se dando em poder da vontade do pai como Jesus falou cada instante eu me dava em poder da vontade do pai a cada instante a cada instante a cada respiração a cada pensamento a cada palavra então não pode desligar tratar com pessoas portanto deve por muito de seu querer apesar de que vai porque o pai quis mas em tantas coisas se encontra na ocasião de fazer por si mesmo então vai e enquanto está ali que são muitas horas fazendo aquele trabalho faz muita coisa por si mesmo toma decisões por si mesmo faz algo que é por causa de um interesse de virtude um interesse de algum vício que ainda tem alguma coisa assim não é só por Deus com Deus em Deus olhando com Deus e recebendo a luz de Deus para fazer tudo e aí como a gente falou ontem tem sinais esse essa inseparabilidade essa separabilidade quando você separa ela deixa sinais por exemplo perturbação ansiedade muito grande você não conseguir dar conta das coisas assim você ficar muito agitado perturbado a ponto de ficar às vezes com crise de ansiedade mesmo com dor de cabeça com pressão alta com muita coisa porque você está você foi porque o pai quis mas no momento que você estava fazendo você estava sozinha você não chamou Deus para ir junto você não veio aquela consciência ali que é Deus que está fazendo aí você se perturba porque se a gente ficar sozinha você pode se perturbar você não sabe fazer nada você acaba se perder a comunicação com ele aí fica assim tem sinais e esses sinais são justamente para você perceber tem que voltar tem que mudar tem que não viver só resignado mas tem que estar em tudo me dar em poder da vontade do pai a cada instante assim a quem vive resignado ao divino querer é quase impossível não misturar sua vontade no que faz será um bom filho mas não terá em todos mas não terá em todos os pensamentos as palavras a vida do pai é tratada de todo nele porque devendo ir voltar seguir tratar com outros o amor fica quebrado porque só a união contínua faz crescer o amor e jamais se rompe e a corrente da vontade do pai não está em comunicação contínua com a corrente da vontade do filho está vendo a corrente só estava na hora assim estou indo trabalhar é vontade de Deus eu vou mas na hora que você está lá quebrou a corrente da comunicação comunicação tem a ver com palavra diálogo pensamento oração conversa com Deus comunicação contínua em tudo que você está fazendo recebendo a vida dele a vida do ato a vida daquele ato sendo a vontade divina então na resignada não é comunicação contínua com a corrente da vontade do pai e naqueles intervalos o filho pode habituar-se a fazer a própria vontade no entanto eu acho que é o primeiro passo para a santidade com certeza é o primeiro passo em alguns momentos você está ali com a vontade do pai vai porque o pai quis mas não é comunicação contínua então a gente tem que sempre trabalhar 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 habituar nos habituar a ficar com a vontade querida e ordenada do pai constantemente aí fica constante e aí você não fica só com o dom da divina vontade como um empréstimo mas toma como posse e em tudo tudo vai ser a vontade do pai em cada respiração sua é isso que Deus quer que a gente viva assim é esse o convite dele como ele falou não é a gente não está obrigando ninguém a viver isso você vai Jesus eu procurei ontem não achei Jesus falou num trecho do livro do céu a Luísa perguntou para ele sobre isso que ele falou da santidade dos caminhos da santidade que ele está abrindo esse caminho da santidade divina mas que que ele deixa todo mundo livre para fazer o que quiser que quem quiser quem quer ficar no caminho da santidade divina está aberto o caminho mas quem não quiser vai ficar na santidade humana eu vou ver se eu acho o trecho aqui é muito incrível o que Jesus falou é um convite é um convite não é uma obrigação não é que assim quem não viver na santidade divina vai para o inferno não é isso não existe isso a gente continua livre para encontrar Deus ele está de todo o coração então assim eu vou procurar aqui o que ele falou então ele falou aqui que deixa a gente livre que é o que eu estava falando ontem na live que a gente tem essa liberdade a vontade de Deus é o caminho real que conduz a santidade da semelhança do Criador a Luísa perguntou meu amor se com a tua redenção nem todos se salvam como pode a tua vontade dar a todos esta felicidade porque ele falou é felicidade para todos ela falou mas nem todos nem se salvam como que vai viver essa santidade ele falou o homem será sempre livre não lhe tirarei jamais os direitos que ele dei ao criá-lo de liberdade só que na redenção vim abrir tantos caminhos sendas atalhos para facilitar a salvação a santidade do homem a santidade humana a santidade do homem a redenção com a minha vontade venho abrir o caminho real e direto que conduz a santidade da semelhança do seu Criador então é a santidade divina a santidade da semelhança com o Criador e não a santidade do homem mas a santidade divina de Deus no homem e que contenha a verdadeira felicidade plena mas apesar de tudo isto serão sempre livres de ficar quem no caminho real da santidade divina quem nos caminhos quem nos caminhos da santidade do homem da santidade humana e quem fora de tudo a gente é livre e quem fora de tudo nem santidade humana nem divina e falsa santidade como foi no trecho de hoje do tema de hoje e quem no caminho da falsa santidade quem nem nada nem busca nada todo mundo é livre apesar de tudo isso serão livres quem no mas estará no mundo mas estará no mundo um convite um convite o que agora não há a felicidade do fio de voluntas tua como no céu assim na terra então ele está nos convidando dê um dom você quer viver o caminho real direto de santidade divina e a verdadeira felicidade está aberta as portas vai quem quer quem não quiser não vai ele está falando aqui o homem fez os primeiros atos sem meu querer e depois se subtraiu por isso arruinou tudo e como era a cabeça de todos juntos se arruinaram os membros minha humanidade formou o plano de todos os atos humanos na vontade divina minha mãe me seguiu fielmente assim que tudo está preparado agora não se necessita outra coisa que outra criatura que querendo viver perenemente neste querer venha a tomar posse do plano feito por mim e abra este caminho real a todos o qual conduz a felicidade terrena e celeste então já está aberto os caminhos porque a Luísa já viveu isso perenemente na divina vontade e abriu o caminho real para a gente então está feito o convite é um convite segundo viver no divino querer queria a mão do meu amável Jesus para escrevê-lo para só ele poderia dizer todo o belo o bom e o santo do viver no divino querer eu sou incapaz tenho muitos conceitos na mente mas faltam minhas palavras Jesus meu converte-te em minha palavra e eu direi o que posso viver no divino querer significa inseparabilidade não fazer nada por si mesmo nada nada nenhuma respiração não desconectar de Deus um segundo não fazer nada por si mesmo porque diante do querer diante do divino querer se sente incapaz de tudo é sentir um nada sabe é quando a gente sente a querer nada eu não consigo nada eu não consigo respirar eu não consigo fazer nada sem Deus aquela aquela necessidade de fazer tudo com Deus por quê? por causa do conhecimento que você tem do seu nada quando você conhece o seu nada que você entende que você é um nada porque a gente é mesmo o problema é que às vezes a gente não entende que não é porque todo mundo é um nada ninguém faz nada sem Deus ninguém consegue respirar se Deus não estiver mandando um alento pra você respirar isso é pra todos só que tem gente que acha que respira sozinho que ele mesmo produz o ar que ele tá respirando ele esquece disso a pessoa esquece disso que não é capaz de respirar sem Deus que tudo o que faz de bom vem de Deus que não é capaz de fazer um bem sem Deus o problema é esse o problema tá na consciência porque se você faz o bem é Deus se você respira é Deus é sempre Deus Deus que tá dando a vida pra todo mundo a diferença é que quem vive na Divina Vontade tem essa consciência atribui a Deus tudo cada respiração cada pensamento cada palavra sabe que é Deus e vai fazer com Ele e vai tomar dEle a luz pra fazer vai tomar dEle a luz pra falar a luz pra entender a luz pra pensar vai tomar tudo dEle porque você tem aquela consciência eu não sou nada mas se você pensa que você é alguma coisa você vai querer tirar esse pensamento da sua própria mente pensar com a sua inteligência própria sem Deus Deus Ele não desliga a nossa inteligência tipo assim não existe assim ele não falou assim se o ser humano for pensar sem mim ele vai ficar o cérebro dele vai se apagar não existe isso se por exemplo fosse assim quando a gente tentasse que a gente não conseguisse pensar sozinho sem Deus que nosso cérebro se apagasse não existe isso a luz a gente continua pensando só que pensa sozinho pensa com nossos próprios pensamentos e justamente Deus não apaga o nosso cérebro porque Ele quer que a gente seja livre pra ser santo divino pra ser santo humano pra não ser nada pra pensar sozinho então assim Ele deixa livre então a diferença de quem vive na divina vontade é que sabe que não é capaz de pensar de forma não é capaz de ter pensamentos bons e santos sem Deus então tudo que vai fazer vai com Deus porque sabe que é um nada que quando for pensar sozinho vai pensar tudo o contrário vai pensar tudo errado e não quer pensar errado e você tem repugnância de pensar sozinho você chega a ter repugnância de pensar sozinho de falar sem a palavra de Deus de falar da sua própria boca as palavras você fica assim você fica assim não, não quero nada não quero fazer nada por mim mesma Senhor, eu vou falar com meu esposo fala que eu não tenho nada pra falar para ele que presta se eu falar sozinha sem a sua palavra eu vou falar tudo errado eu vou falar não quero eu tenho repugnância de pensar sozinho falar sozinho fala na minha boca fala o que o Senhor quiser eu não tenho nada nada pra falar pra ele eu não sei de nada eu não sei de nada eu não sei dar conselho nenhum pra ele tô aqui disponível minha boca tá aqui Senhor fala na minha boca aí ele fala porque você quer tomar a palavra da boca dele você quer pegar o pensamento da mente dele não faz nada por si mesmo porque diante do divino querer se sentir incapaz de tudo não pede ordens nem a recebe porque se sente incapaz de ir sozinha e diz se queres que faça façamos juntos e se queres que vá vamos juntos então vamos juntos trabalhar porque eu me sinto incapaz de fazer de tomar qualquer decisão lá no meu trabalho sem a vontade divina eu não tenho capacidade de falar uma palavra então vamos juntos trabalhar vamos juntos conversar vamos juntos pensar o tempo todo inseparáveis portanto faz tudo o que o pai faz se o pai pensa faz seus pensamentos do pai limita o pai e não faz mais nem menos e não faz nem mais um pensamento do que faz o pai se o pai olha se fala se age se caminha se sofre se ama também ela olha para o que o pai olha repete as palavras do pai age com as mãos do pai caminha com os pés do pai sofre as mesmas penas do pai e ama com o amor do pai vive não fora mas dentro do pai por isso é o reflexo e o retrato perfeito do pai o que não é para quem vive somente resignado então a dor que você sente é do pai em qualquer coisa que aconteça os seus sentimentos que você tem você sabe que você você tem a consciência que os seus sentimentos é o do pai que a dor que você está sentindo de alguma coisa que alguém fez para você você vê nisso a dor do pai não é só se esquece de você plenamente a este filho é impossível encontrar sem o pai nem o pai sem ele e não só externamente mas todo o seu interior se vê como entrelaçado com o interior do pai transformado perdido tudo tudo em Deus aí o interior todo o seu interior se vê como entrelaçado com o interior do pai tem ali uma conversa constante com o pai uma vida ativa de oração de conversa de meditação interior independente se você está rezando parado para rezar ajoelhado não tudo o que você está fazendo você está nessa comunicação com o pai todo o seu interior entrelaçado com o pai os voos rápidos e sublimes deste filho voos rápidos você não precisa estar estou no ônibus eu tenho que parar ali na igreja para poder falar com o pai não você está no ônibus você pode estar dirigindo o ônibus como o Luiz é o motorista você nem está sentado pensando em nada você está dirigindo o ônibus e tem um monte de gente entrando e saindo e você está com essa conversa com o pai olhando tudo com os olhos do pai ouvindo com os ouvidos do pai amando a todos vendo todos como os filhos do pai e você se sente pai daquelas pessoas que estão entrando dentro do ônibus você se sente como se fosse um pai para eles porque você tem o coração do pai então você ama com o amor de pai ou mãe você vê todo mundo como seu irmão filhos do mesmo pai você sente até que você é pai daquela pessoa te dando amor porque é o amor de Deus em você você quer só amar do jeito que Deus ama os voos rápidos está sempre conectado com o pai em qualquer lugar esse querer divino é imenso a cada instante circula em todos dá vida e ordena tudo e a alma espaçando-se nesta imensidão voa para todos ajuda a todos ama a todos mas como ajuda e ama o mesmo Jesus o que não pode fazer quem vive só resignado porque quem vive resignado olha muito para si mesmo fica com seus próprios pensamentos com suas próprias vontades então você não vai se estender para todos pensar em todos amar a todos ajudar a todos ajudar não é no sentido de ajudar é como ajuda o pai não é no sentido de ajudar obrigando a pessoa a ir a fazer o que você está fazendo a escutar você não é isso é ajudar principalmente o que é ajudar falar a verdade para as pessoas uma das coisas que ajudam muito como a gente falou ontem ajuda muito as pessoas a não pecar não ofender a Deus é falar a verdade não deixar nada oculto escuro igual as vezes eu falei as vezes eu estou a gente estava falando na parte antes de começar a live as vezes eu estou muito estressada muito sensível muito com mau humor por causa do meu ciclo um TPM e eu cheguei eu chegar e falar para a pessoa olha eu não estou muito bem eu estou com TPM aí se eu ficar brava então a pessoa já me perdoa porque já sabe que eu estou daquele jeito com TPM são meus hormônios estou num dia que meus hormônios estão muito baixos a pessoa já entende até os homens entendem ah tá estou na boa qualquer coisa que você fizer eu vou relevar e a pessoa releva agora se ela não sabe ela vai falar nossa mas essa menina é muito mal educada essa menina é muito brava não a pessoa até ri fala não tudo bem você está desse jeito então a verdade ajuda muito a pessoa não ofender a Deus assim a quem vive no divino querer é impossível fazer por si só mas bem sente náusea de se obrar humano tá vendo se a gente tem a consciência é pelo conhecimento que a gente sente náusea do querer humano a gente sabe que e pensar sozinho e falar sozinho ficar sozinho só vai dar dar ruim então a gente sente náusea e não quer fazer nada sozinho sente um temor de fazer as coisas sozinho ainda que seja santo ainda que seja fazer uma oração ainda que seja assim fazer uma oração fazer uma obra de caridade fazer qualquer coisa você não quer fazer com seu querer humano seu obrar humano é sério assim um negócio sério assim de você não querer fazer nada sozinho nenhuma coisa que a seus olhos parece bom porque como falou Deus está acima do bem e do mal o que ele vai falar aqui é a vontade divina a vontade divina está acima de tudo do bem e do mal porque assim às vezes a gente acha que uma coisa é boa e não é e uma coisa é má e não é por exemplo falar a verdade pra pessoa e ela e ela vai sentir uma dor mas é o que eu falei pro meu esposo ontem eu falei assim olha eu sei que você que você tem um carinho assim pelo seu pelo seu dono da empresa que você trabalha e ele também tem por você eu sei que ele tem mas você sair vai ser bom pra ele vai ser um amor vai ser uma caridade você sair ficar lá só 30 dias e sair desligar dele porque ele eu senti assim que ele pelo que você fala ele acha que tudo se resolve com dinheiro com dinheiro ele falou pra ele não não sai não não sai de jeito nenhum porque você tá cansado eu vou te dar um dinheiro pra você viajar com sua família e meu marido falou não não quero isso não não é isso que eu tô precisando não quero sair não eu deixo você um tempo sem trabalhar e receber não não ele sempre aprendeu que ele é rico ele sempre aprendeu que tudo se compra com dinheiro então meu marido saindo e falando não quero não quero dinheiro não quero isso saindo em paz com ele de boa ele vai entender nossa dinheiro não é tudo essa pessoa não quis dinheiro uma coisa que é o Deus dele ele não quis dinheiro então ele vai pensar sobre isso ele vai pensar vai criar ali nele uma uma reflexão uma reflexão aí eu tava falando pra ele então às vezes você acha que ficar você vai ajudar ficando lá por seis meses fazendo tudo que ele quer fazendo essa transição tão lenta né você vai ajudar mas não vai você vai piorar a situação você saindo mesmo vai ser vai ser um bem então às vezes a gente pensa que o bem é mal que o mal é bem a gente sem Deus sem essa luz de Deus sem pensar junto com Deus você acaba pensando o contrário aí na hora Deus me mostrou que era um amor dele sair que era um bem ele sair falei várias coisas pra ele então a gente às vezes a gente pensa como foi falado o antro-humano pensa o contrário do que o divino pensa pensa o contrário então a gente tem que ficar sempre esperto pensar com o pensamento de Deus né as coisas ainda que santas ainda que santo porque no divino querer as coisas ainda as menores tomam outro aspecto adquirem nobreza esplendor santidade potência e beleza divina multiplicam-se ao infinito e num instante faz tudo e depois que fez tudo diz não fiz nada fez Jesus e este é todo o meu contentamento que miserável qual sou Jesus me deu a honra de ter-me no divino querer para fazer-me fazer o que ele fez então você não fica querendo fazer grandes coisas as mínimas coisas tomam outro aspecto porque ele é Jesus que está fazendo então o seu contentamento é saber que Jesus respirou na sua respiração que Jesus trabalhou nas suas mãos pensou na sua mente por mais pequeno que seja uma coisa rotineira foi trabalhar e hoje Jesus e Jesus trabalhou comigo Jesus estava em mim fazendo tudo esse é o contentamento não é fazer grandes coisas assim que o inimigo não pode molestar a esta filha em se fez bem ou mal pouco ou muito porque tudo fez Jesus então você fez pouco por exemplo você não fez milagre de cura em ninguém você não viu ninguém na sua frente se convertendo a Deus e virando um santo você não fez nada assim grande não fez nenhuma cura ninguém foi batizado no Espírito Santo por causa da sua palavra que você falou você fez pouco você varreu a casa limpou o neném trabalhou em casa fez comida varreu a casa lavou a roupa do seu esposo conversou com seu esposo abraçou ele beijou seu filho coisas pequenas mas ninguém vai julgar que você fez muito pouco porque foi Jesus que fez você fez bem ou mal porque foi Jesus que fez o seu contentamento é saber que Jesus estava ali naquele ato fazendo aquele aquele ato que você fez e ela junto com Jesus esta é a mais pacífica não está sujeita a ansiedade está vendo então quando você não está nessa inseparabilidade você está sujeita a ansiedade não ama nenhum e ama todos então se você não está nessa inseparabilidade você não ama todos mas divinamente pode dizer é a repetidora da vida de Jesus o órgão da sua voz o bater do seu coração o mar de suas graças só nisto creio consiste a verdadeira santidade só nisto todas as outras são sombras larvas espectros de santidade no querer divino as virtudes tomam lugar na ordem divina ao contrário fora dele na ordem humana estão sujeitas a estima própria a vanglória a paixões se você vive só resignado está sujeita a paixões porque vai entrar a sua vontade e a sua vontade ela é crinqueira ela pensa em si mesma ela faz você ter querer a estima das pessoas querer ser santo para poder ter uma estima ser reconhecido se ver como perfeito se ver como virtuoso isso é estima própria você não fala as coisas para não magoar a pessoa e não perder a estima daquela pessoa então no divino querer não tem isso ó quantas boas obras e quantos sacramentos frequentados são de chorar diante de Deus e de reparar-se porque estão vazios do divino querer portanto sem frutos queira o céu que todos compreendessem a verdadeira santidade ó como todas as outras coisas desapareceriam é isso que a gente quer também senhor que todos entendam a verdadeira santidade portanto muitos se encontram no caminho falso da santidade nem a santidade humana e nem divina isso é santidade falsa falsa santidade muitos apoiam nas pias práticas de piedade e aí e ai de quem as estou então a pessoa pensa santidade rezar todas as novenas fazer todas as seguir todas as práticas de piedade as devoções então eu ia à missa todo santo dia participar de tudo que está aí na igreja ai de quem me impeça de ir se um filho ficar doente eu vou mesmo assim ai de quem ficar doente ficar me pedindo para ficar em casa cuidando né pensa você tem um filho pequeno ou um esposo que precisa de cuidados assim uma pessoa doente em casa não sei ai se você coloca sua santidade na piedade se você não 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 puder ir não puder praticar você fica inquieta e as vezes ai você não olha para a vontade de Deus você olha para a sua própria vontade eu quero ir participar de tudo mas as vezes Deus quer que você fique em casa porque você tem um filho muito pequeno que está usando fralda ainda amamentando ainda e ai por exemplo você tem uma vida ali de piedade de uma prática de devoção ai você fica grávida e ai vai mudar sua rotina e ai ai você vai ficar perturbada inquieta porque não pode mais fazer o que você fazia antes vai ter que ir menos mas é a vontade de Deus seu filho então assim ó como se engano se seus quereres não estão unidos com Jesus e também transformados nele o que é contínua oração contínua oração é viver em conexão com a vontade divina o tempo todo isso é contínua oração com todas as suas pias práticas sua santidade é falsa e se vê que estas almas passam com muita facilidade das pias práticas aos defeitos as diversões a semear discórdias e a tantas outras coisas porque ela vive na vontade humana e a vontade humana faz isso a gente viver não tem a mesma vontade de Deus então você não ama todos por exemplo como quem vive na divina vontade ai se alguém fala mal de você ai você já começa a odiar a pessoa ó como é desonrosa esta espécie de santidade outras põem a santidade em a igreja assistir a todas as funções mas se eu querer estar distante de Jesus e se vê que estas almas pouca atenção põem a seus próprios deveres por exemplo uma mãe de família uma mãe que tem um monte de filho ela quer participar de tudo de todas as funções da igreja mas se eu querer estar distante de Jesus e ela não cuida dos seus próprios deveres dos seus ofícios né não cuida dos seus próprios deveres então sai da vontade querida e ordenada de Deus então saiu da divina vontade viveu com sua própria vontade e se são impedidas se enfurecem choram porque sua santidade vai pelo ar lamentam-se desobedecem são as chagas das famílias ó que falsa santidade desonro o pai e a mãe às vezes porque a mãe fala minha filha você tem que me ajudar aqui em casa hoje vai ter seu irmão vai vir aqui seu pai vai chegar tal hora eu preciso de ajuda pra fazer o almoço você pode não ir hoje na novena você enfurece porque a santidade é ir à missa participar de tudo tudo que tem na igreja outros a colocam nas confissões frequentes então não é que ela tá falando que não é pra ir à missa claro tem que ir à missa lógico mas ela tá falando de uma pessoa exagerada que coloca a santidade nisso e a igreja se não vai não tem santidade às vezes a pessoa não vai por causa que não dá pra ir tem os deveres em casa que é a vontade de Deus tem que trabalhar outros a colocam nas confissões frequentes na direção detalhada em fazer escrúpulos de tudo mas logo não se faz em escrúpulos de que seu querer não corre junto com o querer de Jesus e ai de quem as contradiz estas almas são como os balões inflados que assim que eles fazem um pequeno buraco sai o ar e sua santidade se esfuma e caem por terra estes pobres balões tem sempre o que dizer são facilmente levados à tristeza vivem sempre em dúvida e por isso queriam um diretor para eles que em cada pequena coisa os aconselhasse os tranquilizasse os consolasse mas logo estão mais agitados que antes se apega com o diretor pobre santidade como é falsificada gostaria das lágrimas de meu Jesus para chorar junto com ele não tenho um amor verdadeiro por Deus mas um apego ao diretor às vezes a estima do diretor a ser considerada pelo diretor pobre santidade a falar eu tenho diretor espiritual enche a boca e fala meu diretor espiritual é o padre tal das quantas não sei de onde famoso no youtube por exemplo pobre santidade como é falsificada gostaria das lágrimas de meu Jesus para chorar junto com ele sobre essas santidades falsas e fazer conhecer a todos como a verdadeira santidade está em fazer a divina vontade de viver no divino querer essa é a verdadeira santidade não é baseado em ir à igreja toda hora todo dia ficar lá o dia inteiro e largar seu filho chorando em casa deixar de dar atenção para o seu filho para poder participar de todas as pastorais que o padre te chamava para poder ter a estima dele e sua família ficar em casa e você está lá todo dia todo dia tem reunião todo dia tem esse tempo que ele tem aquilo outro e você se consome ali na igreja todo o seu tempo e a criação e seu filho fica de lado e você não cuida da sua família que é uma vocação que é um ofício que o que Deus te deu é um santo tem que ajudar na igreja a gente ajuda sim mas assim tudo na medida todo o equilíbrio de acordo com a orientação de Deus não é com a nossa própria vontade para ter uma estima uma coisa nossa eu vi minha amiga falando ela falou isso ela falou ela tem três filhos que estão grávidas do quarto e ela falou assim eu entendi que eu queria participar de tudo queria participar de tudo na igreja queria fazer isso todo dia eu estava lá aí eu entendi conversando com Deus rezando junto com minha esposa eu tenho que ficar mais em casa com meus filhos eu tenho que ficar mais em casa com eles brincar com eles cuidar deles estar mais com eles cuidando deles não só ficar na igreja levando participando de várias coisas então ela falou a gente saiu de algumas coisas ficando só em uma pastoral porque a nossa vocação é um matrimônio a gente ajuda mas assim não é para consumir todo o nosso tempo livre com isso então ela falou achei interessante pobre santidade até isso que eu já li esta santidade lança suas raízes tão profundas que é viver no divino querer e viver resignado que não há perigo que as auxilie porque enche céu e terra e onde quer que encontre o seu apoio é firme não estar sujeita a inconstâncias a defeitos voluntários atenta aos próprios deveres é a mais sacrificada desapegada de tudo de todos mesmo das mesmas direções e como suas raízes são profundas eleva-se tão alto que as flores e os frutos florescem no céu e está tão escondida em Deus que a terra pouco ou nada vê desta alma o querer divino a tem absorvida nele só Jesus é o artífice a vida a forma da santidade dessa invejável criatura não tem nada de seu se não tudo é em comum com Jesus sua paixão é o divino querer sua característica é o querer de seu Jesus e o Fiat é seu movimento contínuo ao contrário a pobre e falsa santidade dos balões está sujeita a contínuas inconstâncias e enquanto parece que os balões de sua santidade se inflam tanto que parecem voar pelo ar a uma certa altura tanto que muitos e os mesmos diretores ficam admirados mas logo se desenganam e basta para fazer esvaziar estes balões uma humilhação uma preferência usada pelos direitores com qualquer outra pessoa acreditando-lhes em roubo que eles fazem porque ela tinha apego ao diretor ela queria a estima do diretor se ela ver que o diretor tem uma preferência para outra pessoa qualquer coisa que ele faça ah colocou nosso grupo de oração para lavar para o banheiro aí ele não gosta ele não gosta da gente o padre não gosta da gente já começa a chorar e fala a gente não é valorizado aqui nessa paróquia então a gente não vai mais no grupo porque o padre nunca coloca a gente na intercessão é sempre coisas assim então é uma humilhação eu achei humilhação como a Ruth falou na live e enquanto acredita pois se acreditam as mais necessitadas portanto se vêem muito eu sou muito necessitada olha muito para si mesmo enquanto se fazem escrúpulos de tolices depois chegam a desobedecer é a inveja a traça é a inveja a traça destes balões que roendo-lhes o bem que fazem vai tirando-lhes o ar e o pobre balão se esvazia e cai por terra chegando a sujar-se de terra e então se vê a santidade que havia no balão e o que se encontra amor próprio ressentimento paixões escondidas sob aspecto de bem esse tem ocasião para dizer fizeram-se brinquedo o demônio assim que toda a santidade não se encontrou outra coisa que um amasso de defeitos aparentemente disfarçado de virtude mas quem pode dizer tudo só Jesus conhece os males piores dessa falsa santidade desta vida devota sem fundamento porque está apoiada sobre uma falsa piedade está apoiada em amor a Deus em fazer por Deus em só olhar para Deus tem muito interesse próprio essas falsas santidades são as vidas espirituais sem fruto estereis que são causas de fazer chorar quem sabe quanto ao meu amável Jesus são o mau humor da sociedade as cruzes dos mesmos diretores das famílias pode-se dizer que levam junto a eles um ar maléfico que danifica a todos ó que diferente a santidade da alma que vive no querer divino essas almas são o sorriso de Jesus estão afastadas de todos mesmo dos mesmos diretores só Jesus é tudo para elas assim que não são suplício para nenhum o ar benéfico que possuem em balsama a todos são a ordem e a harmonia de todos Jesus zeloso destas almas faz-se ator e espectador do que fazem nem sequer um batimento cardíaco um respiro um pensamento que ele não regula e domina Jesus as tem absorvidas tão absorvidas no divino querer que dificilmente podem lembrar-se que vivem no exílio amém fia de Jesus eu confio em vós amém